Oi gente, boa tarde! Quero começar esse vídeo te mostrando Olha o tamanho que está a minha planta Fruta do Sabiá Começa lá embaixo Está lá embaixo Aí sobe, eu fui cortando os gás Porque eu não queria que ela enchesse muito Olha onde ela está Lá em cima, olha lá E aí tem essa belezura aqui, né? Está linda, eu vou mostrar as plantas para vocês Do lado de cá, que eu tenho mostrado só o meu recanto Então eu quero te mostrar esse lado aqui Olha que lindo que está isso aqui Está muito cheio de flor E ela está maravilhosa Porque está caindo gotinhas De chuva e sereno E parece que ela está cheia de Pinguinhos de neve Parece esse prateado Fica muito linda Está muito linda, olha isso Olha como está bonita essas flores Na verdade A flor é só isso aqui, gente Isso aqui se chama folha modificada Ela é uma folha É a mesma folha, está vendo? Só que essa é verde e essa é a vermelha A flor é essa aqui do meio Mas parece uma flor, né? A composição ficou perfeita, né? Olha isso Está linda Está pingando porque choveu agora há pouco Então elas estão bem molhadas Aí aqui eu tenho esse gerânio comum Que está sem floração Meu coração de mãe que está muito bonito Olha o que a chuva faz Olha, está limpo Está sem pó, está lindo Aqui o gerânio já tem duas florezinhas, ó Aqui tem mais para abrir Está muito bonito Olha aqui que lindo que está Mas olha o tamanho dessa aqui E ela está cheia de filhotinha embaixo Já tem vários, ó Mas ela está muito bonita Olha isso Como está bonita Aqui essa grama verde cresceu bastante, ó Então produziu bastante, né? Depois eu vou ter que mexer Lá pela primavera Mexer nisso aqui de novo Essa dracena aqui Que foi minha irmã que me deu Ela está muito bonita Ela está assim porque Por causa dos ventos Teve vento muito forte Então eu vou ter que Prender ela de novo, né? Para ela ficar firme E ela está muito bonita Olha aqui a coloração dessa planta Olha isso Está muito linda Muito bonita mesmo, ó Ela está com o pé bem grande aqui E tem outro ali bem bonito Eu não sei se eu cortar aqui Não sei se ela brota Teria que dar uma pesquisada para ver Ali no meio ainda tem clorofitos, ó Que dá esse contraste, né? E olha o tamanho que está a minha ruda A ruda tem uma pesquisa científica Que diz que a ruda tem Todas as propriedades que a gente tem Vamos dizer assim Nas crendiças que a gente Desde criança ouve, né? E aí na verdade não é crendice É cientificamente comprovado Que ela tem realmente energia É uma planta quase, digamos assim Mágica, ela é maravilhosa mesmo Ela tem todas as propriedades Assim, energéticas Que todos nós já conhecemos E às vezes a gente não leva tão a sério, né? Aí eu tenho essa aqui Que é a mirra Tá muito linda, ó Ela tá muito bonita Ali é os meus Minhas Hipoestes Que eu podei Aqui eu também podei Aqui também Aqui também Pra ficar mais cheinho E olha como tão bonito Os meus eônios Parecem uns pontos de luz no meio Olha isso Olha aqui Olhando aqui de cima Olha ali, gente Olha esse aqui Que os gatos tinham quebrado Eu replantei Ele tá bem bonito Só que ele diminuiu de tamanho Mas olha isso Que lindo Eu tenho um Que eu ganhei do colega Do Wagner Que eu vou plantar aqui no meio Aí eu vou conseguir Fechar esse vaso Acho que no verão Vai ficar muito bonito O contraste das cores, né? Ficou bem interessante E aqui a minha Jade Olha Tá muito bonita Ela cresceu bastante Olha os troncos É um tronco, né? Olha aqui Que linda Muito bonita Tá muito bonita, minha Jade Eu acho muito bonita É uma planta Que tu não precisa fazer nada Eu não Nada De vez em quando Eu boto um 1010 Ou boto um pouquinho De chorume Bem dissolvido Mas ela tá enorme Olha como tá linda E aqui, ó O meu Sedum Brasil Eu chamo de Sedum Brasil Mas eu acho que não é esse o nome Quase todos eles Estão com floração Olha Aqui tá pra nascer, ó Tá lindo Olha essa lata Como ela tá linda Olha esse aqui Dentro do potinho Todos praticamente Com floração Olha isso Aqui E aqui a minha Paraguaense Com o Francisco Balde E a lata também Tá bem ferrujada É um tipo Uma bolsinha Eu aprendi isso aqui No canal da Kátia Eu acho lindo Tá muito lindo Esse canto aqui Muito, muito Então era isso Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Se cuidem Beijo, beijo Tchau Tchau Tchau